Você conhece essa música? E essa música? Adivinha a música com emojis? Estão prontos para testar seus conhecimentos musicais? No vídeo de hoje vocês terão que adivinhar a música correta e as dicas serão os emojis. Cada resposta correta vale um ponto. Escreva nos comentários a sua pontuação. Você está no TV Quiz. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e bora para o vídeo. Adivinha a música com emojis? Que música é essa? Você conhece essa música? Adivinha a música com emojis? Que música é essa? Você conhece essa música? Adivinha a música com emojis? O couro tá comendo, mãe! E o pau tá quebrando, nego! Que música é essa? Você conhece essa música? Adivinha a música com emojis? Adivinha a música com emojis? Não, 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 não. Não, não! Adivinha a música com emojis? Você conhece essa música? Adivinhe a música com emojis. Que música é essa? Você conhece essa música? Agora diga nos comentários, quais foram as suas escolhas? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para assistir mais vídeos como este. E aqui estão mais dois vídeos para você continuar se divertindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.